Eu vou derrotar a Big Mom com todas as frutas do Blox Roots, testando suas habilidades, desde a mais fraca até a mais forte. Então já deixa o like e assiste até o final pra descobrir qual que é a melhor. Galera, recentemente tá tendo vários desafios contra a boss, e bom, agora a gente vai testar todas as frutas contra a Big Mom, que é o boss mais forte do jogo. Então vamos começar aqui comendo aquilo, né, que é uma fruta razoavelmente ruim, que na realidade é a pior aqui. Então começa a nossa batalha contra a Big Mom, e nossa, isso daqui vai demorar. E se meus status estão no máximo, é porque eles estão no máximo mesmo, porque é impossível, né, de enfrentar a Big Mom com poucos status. Mas uma coisa que a gente vê é que o condal daquilo é muito baixo, né, então dá pra usar várias vezes. Já até anoiteceu a nossa batalha contra a Big Mom, que que é isso? E uma batalha parece que vai ser o suficiente, galera, pra gente conseguir encher a raça V4. Meu Deus, o que que é isso? Enquanto a Sharkman, galera, ela não aumenta nem um pouco o dano, né, então vai ser o dano real da fruta. Essa vai ser pior ainda, porque é uma spin. Então eu já comi, e agora vamos pro fight. E lembra que eu falei que aquela fruta é ruim, galera? Essa daqui é pior ainda, sério. Ai, eu tô indo a mimir, sério, eu tenho que dar uma corridinha. Mas chegou a hora da gente virar aqui, um Sharkman V4, galera, lembrando que não muda nada no dano, né? Então pode ficar tranquilo que vai ser o dano da fruta, a diferença é que a gente vai ficar mais resistente, porque a gente já tá apanhando da Big Mom aqui com todas as frutas iniciais. E sério, essa raça é tão forte que se a gente ficar aqui grudado e tomando dano da Big Mom, ainda dá pra enfrentar ela. E essa foi a nossa segunda fruta, agora ainda tem mais ainda, hein? Resumindo, mais 35 frutas, que que é isso, cara? Ah, já fruta pra gente enfrentar, mas ó, conseguimos derrotar de spin. Aqui então, é a lendária Shop, já vamos comer. E cara, acabou a raça, não. Essa é outra batalha que vai me dar um trabalho, mas pelo menos a gente tem esse barragem que é bem forte. Sinta o poder, Big Mom, do Homem Shop, agora, hein? Eu vou acabar, velho, ai, olha esse barragem. Tá bom, mas agora vamos desevoluir de fruta, né? Porque uma Spring, meu amigo, ninguém merece. Nossa, comeu aqui. Beleza, vamos começar essa batalha. Caraca, isso daqui é muito injusto. Agora que a gente ir logo nas frutas bíticas, nossa, ainda tem muita fruta. E uma habilidade que eu não usei, que é o ultimate aqui da Spring, né? Que não funciona muito bem, a pôsteria que tá num local fechado, né? Pra acertar mais ataques. Mas tá bom, agora, ó, Kinochi e Spring Cannon. Eita, mas é hoje que agora o boss vai ser exterminado. Comenda então aqui a lendária bomb. Eita, que esse é o recorde, galera. Não ficou de noite enquanto a gente lutava contra a Big Mom. Beleza. Esse é o poder da fruta insana, né, cara? Olha isso. Toma logo 6 mil de dano em um ataque. Tá bom, mas agora eu tenho que dar uma fugidinha. Eu vou esperar ela lançar um especial aqui do ataque. Tá, agora eu vou carregar no máximo. Vamos ver. Esse ataque é pra finalizar. Meu Deus, eu não acabei com ela. Mas foi. Nossa, essa fruta aqui é como? Boa, aí, cara, deu pedra finíssima. Mas vamos pra próxima aqui. Que é uma smoke. Cara, agora a situação tá melhorando, ó. Porque essa tem o F, que é uma habilidade roubadíssima. Sério, só um combinho dessa daqui, ó, já dá 10 mil de dano. E fora que tem esse Fly, que é mais OP ainda. Então a gente pode causar quase dano infinito, né? Tipo uma Buda com clique em habilidade. Tá bom, eu confesso que das piores, das comuns, a smoke é a mais forte. Não tem como. Olha isso, cara. Derrotamos a Big Mom antes de entardecer. E também, né? Aqui é o poder, rapaz. E depois da Spike, a gente vai pras frutas raras. Então já bora comer essa daqui. Que é uma, né, razoavelmente boa. Tá legal, eu já tô triste com uma coisa. O F não acerta Big Mom, oh girl. Para acertar lá em cima. Que no final, né, não dá dano, ó. Então é uma habilidade inútil aqui contra ela. E finalmente vai acabar as frutas comuns. Vamos para as raras, que aí o bicho vai pegar. A gente vai sair das frutas lendárias, mano. Insana. Só as comuns, né? Nível Bomb. Agora, para as frutas ruins, né? Flame aqui, frutas noobs. Que ninguém supera a nossa fruta aquilo. Mas tá bom. Vamos começar, galera. Logo a Flame. A fruta inicial aqui, mais forte que eu diria. Essa daqui é o spam de ataque. Literalmente. A cada dois segundos, volta mais uma habilidade. E a gente tem esse poder, velho. Que é logo o Vzão, né? Cadê esse boss aqui? Que eu já não tô enxergando mais nada com essa fruta. Nessa hora que o boss se lasca contra uma fruta mais insana. Ele não aguenta nada. Agora eu confesso que o boss foi amassado. Que fruta é essa, cara? É o poder da Flame Azul que incumbina aqui muito com o Sharkman, né? Mas o engraçado é que Flame Azul é só um ataque ao Z, né? Hum, mas tá na hora de pegar uma das piores frutas raras. A Falcon. Sério, essa daqui eu acho que é a pior de todas das raras. E olha que a gente tem ali a Revive, né? Mas pelo menos ela revive. Tá legal, mas a gente tá derrotando ela de novo. Ai. Ai, cara. É a famosa Falcon aqui. Chegou, literalmente, pra derrotar a gente, né? Mas aqui vai. E o poder das asinhas? E agora? Não. A vida do boss não acaba. Eu acho que nesse... Meu Deus, galera. A Falcon aqui é a pior de todas. Mas lá vai. O ataque supremo, X. Aê, conseguimos. Ufa, essa me deu um trabalho. Mas confesso que agora, meu amigo, vai ser de boa, né? Aqui estamos com uma das melhores raras. Finalmente a gente derrotou o boss em segundos. Sério, com esse clique se tornou apelão, né? Vamos lá, cara. Eu já tô uma mistura aqui. Eu tô virando todas as frutas. Tô com a asa do falcão. Soltando gelo. Mas, caraca. Ai, se tá destruindo o boss. Tomara que a gente consiga derrotar rapidinho. E GG. Não. Essa daqui ajudou bastante. A Cinde é a fruta que tem muito, mas muito stun mesmo. Então, vamos comer rapidão. E, galera, a gente tem a mesma desvantagem da Spike. O Z só acerta lá em cima, mas dá pra combar com o X, ó. Que pega e levanta o boss. Eu achava que a gente ia tomar um espanco do boss. Mas essa fruta ajuda muito, galera. Por causa do stun, a gente nem perde vida, ó. Tanto é que eu já tô recuperando de novo minha vida, cara. É infinita. É, a Cinde é boa aqui. Vai brincar com essa fruta, ó. Já lançou o C e agora o Z. E acertamos tudo, ó. Tá legal. Mas a nossa batalha termina agora. Então, vamos finalizar com todos os ataques. Eita, galerinha. Vamos comer a Dark. Essa fruta é dos Malt Hunters, hein? Malt Hunters, meu amigo. Amo essa fruta. Spawnou até uma fruta enquanto eu lutava contra o boss. Eita. É todo esse tempo que eu já tô aqui. É, pessoal. Já vai deixando aí o like. Esses desafios são hardcore. Imagina todos os assuntos, cara. Leva muito tempo, ó. Então, já deixa aquele like, hein? Cabuloso. E a Ultimate, eu acho que já vai ser o suficiente. Então, acertei aqui o boss. E mais um ataque só pra garantir. As próximas duas são insanamente difíceis de se jogar. Essa daqui é a Revive. E a próxima é a Diamond. Eu ativei aqui já a habilidade de ressurreição. Então, se a gente morrer, não tem problema. Então, venha, Big Mom. Aqui, a habilidade. Nossa, eu tenho que virar um esqueleto, né? Se não, não é a fruta, cara. Ó, já ativei, velho. Ai, pronto. Nossa, caraca. A gente virou e derrotou a Big Mom ao mesmo tempo. E a fruta pra competir com ela é a Diamond, né? Então, vamos comer essa frutinha. Pelo menos, agora a gente tá muito resistente. Eu já vi uma galera usando pra PVP essa fruta. E eu achei da hora, porque você toma pouco dano, ó. E o modo Caveira Sharkman, hein? Nossa, ficou um drip essa transformação. Olha que chiloso, não, cara. Sério, eu acho que foi a melhor transformação. Mas cadê minhas asinhas, velho? Eu perdi minhas asinhas da Falcão, né, velho? Não teve jeito, ó. E o X aqui tem uma habilidade muito especial. Contra player, né? Já que ele cega os adversários. E usando o poder do diamante da cegueira. O impacto conseguimos, ó. Eita, essa daqui foi da hora, porque a gente ficou muito resistente. Somando com o Sharkman V4, ó. As épicas só tem quatro frutas. Olha isso. Light, Rupert e Barrier e Magma. Então, vamos começar aqui com a Light. E, nossa, essa fruta vai ser muito braba pra rezar contra a Big Mom. Ainda falta 20 frutas. Isso daqui é muita coisa. Só o V da Light aqui, V2, que eu não gosto tanto, galera. Porque não dá pra bater no boss enquanto ele tá nesse círculo. Já da V1, funciona. É uma habilidade meio secreta, que pouca gente sabe, né? Mas vale aí a pena falar. No clique, só na força da Light aqui. Eu consigo, ó. No X1 contra o boss, hein? Sincero. E deixa eu tirar essa notificação de fruta da minha tela, que eu tô aguentando mais, cara. Vamos pegar logo. É, e o que veio foi logo mais smoke, parece. A fruta do Luffy agora, hein? Nossa, essa daqui tá potente pra enfrentar qualquer coisa. Imagina se um dia chega o Gear 4 ou o Gear 30. Ou até mesmo o Gear 5. Nossa, vai ser muito hype. Tá legal, mas bora se transformar no Gear 2. E esse clique vai salvar muito essa fruta. Na realidade, é uma das minhas favoritas de se jogar. Porque olha os combos que dá pra fazer nos bosses. Nossa, isso daqui é muito bom. Eu venci a Big Mom muito fácil com essa fruta. Tanto é que eu acho que nesse barragem ela já vai a mimir. E olha, cara. Esse ser muito, mas muito poderoso. Faltam duas frutas pra acabar as épicas, né? E dessa vez, vamos comer uma Barrier. Essa tem uma habilidade secretinha, né? Já que se a gente tacar a barreira e começar a clicar do outro lado, a Big Mom não dá dano na gente. Mas eu vou usar um pouquinho dessa artimanha aqui especial. Ih, pera. O X não acerta a Big Mom aqui fora. Ai, cara. Que que é isso? E o meu C, ó. O ataque surpresa. Consegui, cara. E dá pra gente controlar. Caraca, mano. Que bizarro. E o meu V também não acerta. É. Pelo jeito a gente vai ficar só no Zzão. A fruta da barreira é uma das frutas mais apelões no anime. Só que aqui no Blox Truss também é, né? Tem esse Z, mano. Que pra farmar é tipo uma Buda. Mas, porém, aqui do lado de dentro só conseguimos usar duas habilidades. E o clique entre si e eles, né? Eu vou tentar pegar ele aqui de fora, ó. Ai, eu vou lançar agora. Foi. Eu tenho certeza que eu vou amassar a Big Mom com essa fruta. É a que dá mais dano em si a bicha e também o que mais acumula, né? Então, olha isso. Já vou lançar esse barrejo de magma. O X, que já foi impressionante. 21 mil de dano, ó. E eu nem tinha usado a Ultimate, que agora vai, né? Ah, não. A Ultimate acertou lá em cima. O V tá carregado. Eu descobri que eu não posso segurar ele muito, né? Então, eu já tenho que mirar onde que a Big Mom tá. Aê, consegui. Eita, que eu acertei. E a magma foi uma das mais rápidas até agora, hein? Vale muito a pena essa fruta. E a partir de agora, a gente só come fruta lendária. Então, iniciando com a Quake logo. Uma das frutas mais OP. E opa, a transformação eu tenho que tirar, véi. Mas aqui vai. Comemos a fruta do Barba Branca. Agora eu vou jogar o ataque mais forte da Quake. Só pra começar, né? Que é aquele tsunami quadriplo. Essa batalha vai ser igual no anime, hein? Caraca. Inclusive, quem será que ganha? Olha, eu acho que eu tenho certeza que seria o Barba Branca contra a Big Mom. Contra a fruta do tremor, a Big Mom não tem chance. Tanto é que a gente já ganhou essa batalha. Não adianta, cara. É um Yonkou versus outro. E será que no tsunami a gente vence? Não, mano. É muita vida. Tanto é que a gente, às vezes, apela pra raça V4, né? Porque não tem jeito. Depois de a gente ter comido a famosa Quake, é a Buda. Só que agora eu vou usar as habilidades dela. Não vou usar o clique, hein? O pior é que as frutas lendárias são as que mais tem aqui no Bloco de Frutos. Se a gente contar a Quake, a gente já tem aqui nove frutas no total. Isso é muita coisa de verdade. Então já sinta o poder, velho. Agora eu já vou usar aqui a luz da aniquilação, cara. Olha o nome desse ataque. Vamos usar o F da retribuição, mano. O que é isso? É logo uma lapada no boss, né? Mas a gente tem o V, sendo a habilidade mais forte. Não, agora a Buda. Eu acho que a gente também vai ganhando o boss bem fácil, galera. Com essa fruta. Porque ela é bem fortinha. E resistente, é claro. E a nossa vida tá completa contra o boss. A gente brincou aqui com a Big Mom, né? Ela é gigantescamente vezes aqui mais forte, mano. Do que a Big Mom. É a melhor fruta, né? Até mesmo com as habilidades. Ela se torna boa. Então, pra finalizar agora. A gente tem o Dash, né? Caralho. Vou tacar. Será que vai? Não funcionou? Então toma esse tiro da luz. Tirei a brava. Essa daqui tem aquela habilidade do companheiro. Que, olha, é de respeito, hein? Eu acho que contra a Big Mom vai ser uma das mais rápidas. Tanto é que agora a nossa barra da raça V4 nem tá carregando direito. Agora que eu percebi, cara. Porque a gente tá derrotando os boss bem mais rápido. Caraca! Essa foi a fruta mais OPzinha pra enfrentar esse boss. Eu já derrotei. Vai lá, Best of Friend. E, cara, quem que é? Opa! É meu amigo lá, velho. Caraca! Vem logo o Black. Não. Essa fruta aqui é muito massa, velho. Que cria esse petzinho, né? Que na realidade é um companheiro. E será que eu consigo usar aqui o companheiro juntamente com outra fruta? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou spawnar. Tá bom. Agora, agora, por favor. Tomara que não suma, mas eu acho que vai, galera. Na hora. Comi aqui a fruta, fica aí. Ai, cara, ele se foi. Se prepare, boss. Porque é a fruta do Doflamingo. Essa daqui tem um range gigantesco. Pra PVP eu acho muito massa. Mas agora contra o boss, ela é um pouquinho mais fraca, né? Que, cara, ficou muito linda, inclusive, nessa última atualização, né? Já que ficou tudo mais bonitinho, ó. E usando a ultimate, cê é louco. Essa daqui é o trip total, ó. É a fruta do Doflamingo, né, cara? Que que é isso? O cara é brasileiro ali, mano. Ele só usa o Juliette. E essa foi mais difícil. E olha que ela é mais cara, né? Do que a famosa Love, cara. Que ficou bem melhor. A gente vai ficar imortal agora. Comendo a Fênix, né? Uma que tem regeneração infinita. Bom, com base na nossa estamina, né? Portanto que ela não acabe. Então vamos lá, boss. Olha, o bom é que a gente já tem o clique, galera. Que já vai ajudar bastante. Então já vou apelar. Pra transformação, a regeneração que agora dá dano. Mas eu acho que não é muito usável. Já que nossa estamina vai acabar. E se chegar em 40%, que é abaixo da metade. A transformação acaba. Mas a gente tem muito ataque ainda pra usar. E no modo Fênix, além do clique, o nosso F também se vira uma habilidade muito doida. Tá legal, mas essa fruta eu achei, galera, que ia ser muito fácil. Sério, anoiteceu. Anoiteceu a batalha, a fruta que eu achava que ia ser mais rápido que a do Flamingo. Demorou mais, cara. Como assim? Tanto é que eu liberei a transformação já. E se liberou aqui a transformação. A gente já sabe, né? Que era um pouquinho pior que as outras, mano. Mas eu acho que é uma fruta suporte, né, galera? Não dá pra gente levar em consideração, já que é feita, tipo, pra curar seus amigos e tudo mais. Não é tão pra batalha assim. Mas já é bem fortinha, né? E falando em fruta suporte, olha quem que tá aí, mano. Logo, adoro. É uma das frutas mais fortes que isso na realidade. Eu acho que é a mais. Tá legal. Eu acho que essa batalha vai demorar um pouquinho, né? Só um pouquinho. A não ser que eu use esse ataque aqui, ó. Que dá pra, tipo, deixar num loop infinito o boss. Mas é difícil, já que a Big Mom é meio gigante. E ela é bugadinha, sabe? Já que não vai ser toda hora, ó. Mas a gente conseguiu por alguns instantes, né? Porque eu já terminei. E o clique também, que dá bastante dano. O V nem funciona contra o boss, galera. Então eu já desisto. E a dor tá espancando o boss. Eu não esperava por isso. Mas o V realmente dá um daninho, galera. Porém, a gente gasta muito stamina nesse mundo. Tanto é que eu já tô com 4 mil. Sério, por mais um pouco, a batalha ia ficar mais difícil. Mas até que dá pra enfrentar bem fácil, galera. A gente tem aqui as habilidades da Dorksons muito chatinhas. Sério, isso daqui no PVP é mais roubado ainda. Estamos entrando num universo mais forte do Blox Frutus. Agora é a Rumble. Depois é a Paul. É a Paul, não é mais ou menos. Também tem aqui a Graft. Mas depois disso, é só apelação pura. Comendo então aqui a Rumble, mano. A fruta da eletricidade é fortinha, hein? Já corre, Enerxina. Porque com essa fruta aqui... A gente vai derrotar. Será que eu acerto isso daqui? Eu acho que vai. Porque é gigantesco. Foi! Caraca! Tá bom. O meu justiça aqui, eu percebi que não vai não. Mas o meu cê vai. Que eu já lutei contra o boss com essa fruta. E uma das coisas da hora é que o nosso F dá dano, né? É só 300 de dano. Mas é um dano. Não pode levar em consideração. Aí, de novo eu vou lançar o V, galera. E nem precisa segurar, né? Eu já descobri isso daqui. Essa fruta é muito boa. Esse Z é teleguiado, cara. E pra como então é mais forte ainda? Será que no dash eu derroto? Meu Deus, velho. O ataque eu falei que dava 13 de dano. Venceu a Big Mom. Essa é a penúltima fruta lendária. E depois são as míticas. Tá legal. Eu acho que agora a gente consegue derrotar todos os bosses, galera. Muito fácil. Já que essa tem muito ataque que dá dano. Tanto é que eu já vou lançar esse Vzão aqui. Olha a força disso. Caraca! E eu nem lembrava que precisava de tanta maestria. Sério. Pra eu conseguir a última habilidade da Paul, eu preciso de 300. Isso daqui é muita coisa até, hein? E o meu F não dá dano do boss. Eu já testei aqui de novo. Ai, como eu queria, velho. Que é um dashzão, né? Essa fruta no anime. Eu acho que é uma das mais fortes. Porque o poder dela, galera, é de repelir. E sério. Se o Kuma ataca uma pessoa de uma ilha pra outra. Imagina a força dessa fruta, não. É bizarra. De verdade. Mas é muito boa aqui também pra Balthy Hunter, hein? Se acerta esse V. Machuca aí a pessoa. Bastante. A última fruta lendária. Cara, esse daqui. A Big Mom vai em segundos. Eu acho que vai ser a melhor que a gente vai usar até agora. Cara, foi aquilo que eu falei. Com essa fruta, eu ia acabar com o boss em dois segundos. Olha isso, velho. Eu nem tive a chance aqui de usar a Ultimate direito. Então, eu já vou usar aqui, ó, galera. Sério. Essa habilidade dá uns 10 mil de dano. Só ela. Tanto é que vocês viram a vida do boss ali desmanchando, ó. Começa, então, a Gravity. A nossa primeira fruta mítica, meu amigo. Vamos lá. Tá legal. Eu vou lançar o como, galera? Um meteoro. Aí trava o boss. Ai, cara. Já não funcionou. O que importa mesmo é o V, galera. Então, aqui eu já vou lançar, ó. Agora sim vai. Eita, cara. Que isso. O boss saiu, velho. Ah, eu tô com medo da Big Mom. Isso sim. Mas sério. A Gravity era pra ser mais ou menos ruim. Agora tá boa, hein? Não, não. Fala dela. Aí, a primeira fruta mítica já vai acabar. Ainda bem, cara. Porque essa daqui é a pior delas, né? Os ataques são muito lentos. Mas já é uma mítica. E com eu errando esses ataques, vai demorar mesmo. Beleza. A Mayar tá trolando aqui já, galera. Tá legal. Vamos derrotar ele. Caraca, velho. Só acerta um hit. Meu amigo. Já vou me transformar aqui no Sharkman V4. E bora comer a Dog. Bom, agora esse boss tá em muito perigo. Porque a brincadeira acabou. A gente tá entrando no nível mais forte das frutas. Então vamos atacar, velho. A Big Mom aqui, então. É só lançar esses ataques que são extremamente chatas. Isso daqui, galera, é uma das frutas que a gente nem perde vida. Porque é tanto stun. Sério. Eu não sei porquê a Dog tem muito stun. Cara, que que é isso? Tipo, olha isso. O boss, ele fica parado. Eu, tipo, bugado o tempo todo. É, boss. Esse é seu fim mesmo, hein? Porque é contra uma fruta aqui. Embaixo do alvo. Não, não. Uma fruta bem melhor. A Big Mom não tem chance. Tá, mas se eu bobear aqui, eu também morro, né? Ai, cara. Eu tenho que desviar bastante. Lançar aqui, então, o ataque. Missile Jab. E, ó, vou segurar. Que isso? Só do soco a gente ganhou. Tá legal. Essa fruta aqui tem uma barra de fúria, né? Então, vamos lá. Porque tem o Vzão. E esse V é muito poderoso. Nos restam, galera. Uma, duas, três, quatro, cinco frutas. Tá bom. Agora vamos amassar esse boss. O C aqui a gente regenera muita vida. E eu lancei o poder supremo. Eita, que o boss aqui tá perdidinho, né? Essa daqui vai ser de boa de enfrentar o boss. A gente ainda tem esse Fly, que dá muito dano. Olha isso. Alcançamos a 20 mil. E caso a gente se fira, usa o C aqui pra regenerar toda a nossa vida. Tá legal. Essa fruta foi um pouco apelão, né? Contra esse boss aqui. Ó, vou regenerar minha vida de novo, ó. Sério. Eu acho que eu perdi muita pouca vida lutando contra ela. Mas aqui, será que no Fly eu já consigo derrotar a Big Mom? Não. Vai acabar, né? Não tem jeito. Ainda tem um condalzinho. E, cara, esse foi o poder da Shadow. Meu cabelo até ficou invisível aqui. Não sei por quê. Tá na hora, hein? Uma das melhores frutas do Bloxthrus. Caraca, a gente entrou, galera. Chegamos no nível. Tá legal. Agora eu tô mostrando desafio, né? Antes a gente tava sendo amassado. Mas agora é eu que estou amassando, a Big Mom. Ó, mais uma vez eu já lanço. Cara, agora a avena aqui não tem jeito. A avena aqui tá capotando no ar, velho. E o que que tá acontecendo, ó? Só sei que a gente derrota agora muito facilmente. Já foi quase a metade da vida, hein? Quase, mano. Tamo chegando, ó. Deixa eu dar uma olhada, hein? Qual que vai ser a próxima fruta? Logo uma Control. Nossa, essa daqui vai me dar um trabalhinho. Mas relaxa que as próximas, né? Meu amigo. É uma Spirit, Leopard e Dragon. Tá legal. Contra o Veneno aqui, a Big Mom não tem chance de verdade. Olha a velocidade que a gente já derrota ela, mano. É muito dano. 40 mil. Que isso? Só sobe o nosso dano, cara. Agora eu vou usar aqui esses ataques normais, né? Sem a transformação. Mas vamos lá. Agora, essa fruta vai vir na atualização, né? Do Blox Fruits. Então vamos comer ela. E tomara que na próxima update ela fica melhor. Porque aqui, por enquanto, vai ser meio difícil de enfrentar a Big Mom, velho. Ativei o Run. E vamos lá. Levitate, cara. Essa habilidade vai ser o terror da ranqueada. Mas o bom é que é muito stun também aqui. Com essa fruta, né? Então a gente consegue lançar esses ataques insanos contra ela. E olha, aqui já foi 6 mil, mano. Em um ataque. Só que eu já errei também, né? Usei o ataque mais forte aqui da Control de novo. E olha, o Boss tá indo a mimir. Você não vai tankar agora, não? Que isso? Pra onde que eu taquei o Boss? Tá bom. Ele voltou. Ele voltou. Então tá bem, né? A Big Mom aqui não está preparada para o poder das frutas míticas, mano. Ela não tá sucumbindo. É muito poder, galera. Vou usar aqui, ó. O corte eco de Knife. Meu Deus. Que nome é esse? Mas vamos lá. A terceira fruta, galera. Falta muito pouco pra gente acabar com todas. Sério, agora eu quero ver, hein? E usando a fruta da Big Mom contra ela mesmo, ó. Eu quero ver. Só que a nossa fruta aqui é originada, meu amigo. Ai, ai, cara. Tá, já vamos usar aqui a habilidade Ultimate. Não, ela cancelou o ataque, cara. É, pelo visto, o jogo virou. Tava fácil pra Big Mom, mas agora... Sinta o poder, velho, das frutas míticas. Ó, já vou lançar mais um. Cara, não. Agora eu quebrei aqui a nossa batalha. Tá até um pouco desbalanceada, sabe? E opa, se eu não tomar cuidado aqui, ó. É, eu vou amimir, meu amigo. Eu tô com as frutas míticas, mas minha vida não é mítica, não. Tanto é que... Ai, agora acaba, acaba. Calma aí, que só o veneno foi o páreo bastante. Tá legal, chegamos na segunda. Que que é isso, cara? A fruta do Kaido. Tá bom, comemos, ó. Eu quero ver, Big Mom. Você tá contra aqui a Dragon 600 de maestria. Ou seja, esse daqui é o ápice. É o ápice do meu Farmas, meu amigo. Aqui, ativei a transformação. E eu não ativei lá dentro, que só pode ativar aqui do lado de fora. Vem, Big Mom. Quero ver, porque nem eu tomo dano agora. Aqui é o poder. E eu soltei o meu C, cara. Não era pra eu ter feito isso, ó. A nossa transformação vai acabar, mas olha o tanto de vida que a gente já tirou dela, hein. Volta aqui, ó. Segurei o C. Meu amigo, essa habilidade é muito mais forte. Ela tá com a metade da vida aqui. Já tá pegando fogo, velho. Perante o X da Dragon. Diferente da outra fruta, eu não regenero vida, né. Mas o dano aqui é aumentado. Calma aí, eu acho que no C já termino aqui. Ai, não vou terminar, não. É muita vida, cara. Esse desafio é um dos mais difíceis. É rajar a vida, velho. Cada boss aqui, um bilhão de vida. É o terceiro C. Não tem jeito. Mas aqui, ó. Vou usar o anjo Dragônico Clow, velho. Que é a garra dracônica, né. E a última fruta custando 5 milhões. Vamos comer, então. E Big Mom, você que se prepare. Porque agora tudo tá mais forte. Vou começar aqui sem transformação, né. Pra ter piedade. Uns ataques aqui normalzinho. E, cara, chegou a hora da gente se transformar. Então aqui está, velho. A gente tem o clique. E, meu amigo, dá pra ser combado com as outras habilidades. E acabou, mano. Aqui é a última fruta mítica que a gente tem. Eu nem perdi vida. Que que é isso? É o poder, cara, da Leopard. Volta aqui, Big Mom. Cara, é só clique. E a força dessa fruta vai ser a mais rápida. A gente derrotar a Big Mom, provavelmente. E essa aí é a vingança de todas as frutas ruins. Que a gente lutou contra ela, né. Literalmente. Porque, cara, me deu um mega trabalho. Mas com essa daqui, já tá tudo bem, meu amigo. Era só agora a gente espancar aqui, velho. Com essa fruta que é a melhor mítica. Por enquanto, né. Por enquanto. Porque tem um próximo update que tá vindo. Então a gente finalmente derrotou a Big Mom. Com todas as frutas do Blogs Frutos. E, meu amigo, não tem nem mais no meu inventário. Porque eu gastei comendo, né. Então a gente já viu aqui todas, meu amigo. Então comenta aí a sua preferida, hein. Pra usar contra a Big Mom.